Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas galera E hoje nós estamos num jogo diferente de Roblox Que é o Roblox Escape Room A gente queria trazer esse joguinho que faz tempo e agora tá suta cheio de coisas muito legais E olha que sensacional galera, nós estamos então num teatro, é a fase do teatro Nós vamos ter que escapar desse teatro, só que tem um monte de puzzle, um monte de coisa Olha só, Escape Room Será que nós seremos espertos ou bastante? Será que nós vamos conseguir? Não sei, nós temos 30 minutos galera 30 minutos pra conseguir Ai que tempo eu fico pressionada Bem-vindo ao Escape the Room Theater Escape Você e seus amigos vão tentar assistir o Blox Award, um prêmio Mas vocês não tem o ticket Então encontre um jeito de conseguir os tickets Como sempre, sem dicas, sem pausas A gente sempre é pobre né Não será fácil Pois é 30 minutos, então vamos lá ginhazinha, começou Objetivo, entrar no palco, então a gente tem que conseguir os tickets Dá pra clicar nas pessoas Lu Oi? Dá pra clicar mesmo, verdade, deixa eu conversar aqui ó Eu tenho tentado entrar no teatro, mas eles não me deixam entrar porque eu não tenho código de acesso Eu já procurei em todos os lugares, onde eu poderia ter? Tem que ter um código de acesso Deixa eu ver o que essa mocinha fala né Aqui ó Bem-vindo ao Escape the Room Theater Se você quer entrar no show, os tickets custam 5 Escape Coins 5 moedinhas? Seriam Escape Coins Aqui ó, tem uma moeda aqui ó Onde? Achei uma Escape Coin, tá São umas moedinhas amarelas A gente tem que pegar 5 dessas moedinhas amarelas, Dinha Elas são as Escape Coins Onde elas estão? Escondidas pelo jeito Meu Deus Ah, o show vai começar Mas eles estão com algum problema técnico Problemas técnicos Certo E esse aqui falando que os tickets são baratos Aqui ó, o barman falou que se eu tô procurando por Escape Coins Que ele não pode me dar nenhuma Mas se eu achar alguma por aí eu posso pegar Tá Aqui um bolo aqui ó Esse bolo não é uma mentira Gastei da apropriedia Uma máquina de Aqui ó, achei Achou? Peguei Onde que tava? Tava nesse negócio do bagulho de água Foi que tava escondido ali atrás Aqui ó, negócio de refrigerante Você chacoalhou a máquina pra ver se alguma coisa caía Chacoalhei a máquina pra ver se alguma coisa... Ah, caiu uma moedinha Caiu uma moedinha Eu chacoalhei a máquina Caiu uma moedinha Ah, faz sentido Tá, tô com 3 moedinhas O cara falou que tem alguma coisa estranha nesse logo do Roblox O único logo do Roblox é esse aqui É, ou pode ser o... Os logos que estão... Aqui tem uma moeda no matinho aqui ó Ah, é verdade Pega aí É a quarta moeda É a quarta moeda Pegou? Pegamos O que que é isso aqui? O que? Dia Peraí Tem um número ali Dá pra ver pelo logo Cara, que sensacional Só dá pra ver A hora que você passa pelo logo Cara, como que ele fez isso? Mano, que da hora Enfim, o que que é o número? 1, 2, 7 Deve ser o tal do código que o cara falou Ah, o cara do eterno Enfim, a gente achou o código E a gente achou a moedinha As moedinhas a gente tem que comprar o ticket O código eu ainda não entendi pra que precisa destal desse código Mas a gente tá precisando de moeda Procura que tem que tá em algum lugar Tá no matinho aqui ó Não, tem aqui ó Ah, a porta precisa de um ticket antes de abrir Tinha um negócio escondido atrás da planta Procura no matinho Ah, tem uma moeda aqui na planta Aqui ó Ah Achei, achei Tinha um negócio escondido ali atrás Mas o importante era a moeda Bom, vou comprar o ticket aqui pra nós, Dinhazinha Beleza Tudo certo, está quase pronto Você só precisa do seu código de 3 dígitos Ah, então era aqui que eu precisava Eu preciso do código pra comprar o bilhete? Ok, né? É a senha Foi Beleza, entramos Vamos lá, Dinhazinha Vamos adentrar Rapaz, fizemos em 3 minutos essa Estamos de boa O que é isso aqui? Não sei, mas já pega Estamos de boa por enquanto É, pega tudo Vai ter outra ali colorida Tá, que pé O que é isso? Um prato e dois tickets Não dá pé no computador? Não, não dá Bom, provavelmente tem que falar com esse carinha aqui Deixa eu ver aqui ó Ah, tem uma porta É, olá Desculpe, mas eu acho que eu não posso deixar vocês entrarem ainda Nós estamos tendo problemas com os assentos Você pode me ajudar? Cara, eu acho que eu não tenho Meu Deus do céu O que é isso daqui? Ó Cinco amigos Mano, é aqueles problemas de lógica Ah, eu não sou boa Não, isso aqui vai ficar da hora São aqueles probleminhas de lógica Vamos lá Cinco amigos Querem entrar no show O Shadley O Stickmaster O Builderman O Slingshot E o Heap of Doom Tá Mas eles não estão bem certos Da onde eles deveriam sentar Então eles perguntam pro Chewbacca Que responde Pelo que eu lembro O Shadley não está perto do Builderman O Shadley não está perto do Builderman Ok O Stickmaster Luke Não está perto do Slingshot Nem do Builderman E nem o Builderman E nem o Stickmaster Estão perto do Heap of Doom E o Slingshot está à esquerda do Heap of Doom Em que lugar eles deveriam sentar Tá, primeira coisa que dá pra ver aqui O Builderman não está perto Nem do Shadley Nem do Stickmaster E nem do Heap of Doom Então ele só pode estar perto do Heap of Doom Mas ele não fala em nenhum qual está sentado Não, pera Então o Builderman provavelmente está sentado em uma das duas pontas Talvez essa ponta aqui por um exemplo Porque só uma pessoa está do lado dele Ah, faz sentido Deixa eu ver Não é o Shadley Não é o Stickmaster Não é o Heap of Doom Quem é que sobra? O Slingshot Junk Então o Slingshot Junk O que está sentado do lado dele? Meu Deus Só pode ser O Slingshot Junk Está sentado À esquerda do Heap of Doom O Heap of Doom Vem aqui Ele está à esquerda do Heap of Doom Mas aí é à direita Não, isso aqui é à esquerda, amor Não, isso aqui é à esquerda Ele está à esquerda Quer dizer, depende do lado que você está olhando para a tela É verdade Depende de que lado Porque se eles estão sentados aqui olhando para essa direção Para cá Daí seria à direita Enfim O Slingshot Nem o Builderman Nem o Stickmaster Estão perto do Heap of Doom Então o Stickmaster Não pode ficar perto do Heap of Doom O Shadley vem aqui Será que é isso, gente? Será que é isso? Não, submite Se não for, né Vou fazer o quê? Submite A gente chora Não Eu acho que é a questão do direito e esquerdo que a gente pegou, hein Será? Troca os dois que estão na esquerda e na direita Tipo, inverteu o que eu fiz? Não, é É, tipo, inverteu o que eu fiz Tá, então tipo No caso seria, por exemplo Esse daqui aqui Esse daqui aqui Esse daqui aqui Esse daqui aqui Será, Dinizinha? Ah, não sei Meu Deus Nós é gênio demais Nossa, rapaz Nossa, rapaz E o que é essa porta aqui? O que é essa porta aqui? A gente não clicou Então, essa aí tem que achar uns padrões Essa porta está trancada Mudando os padrões Perto da porta De vez de estrancá-la Que padrões? Então, você clica aí Transforma em coisa de Bolinha, quadrado, triângulo Bolinha, triângulo e quadrado Tá, isso a gente Chegou nem perto Eu tentei olhar aqui na sala E você estava aí fazendo Suas genialidades Não é mais geral Ó, entramos no teatro Ah, entrou Acabou? Agora, acabou nada Agora a gente tem que arranjar Alguma treta aqui De retraída Então, os caras conversaram ali Olha ali A treta rolando bem No meio de canto ali Pula aqui as cadeiras Fica de olho nas cadeiras também Que pode ter as coisas Nas cadeiras, cara Com certeza Com certeza Pode ter as coisas na cadeira Estamos chegando ali O que foi? Aplicando a luzinha Como assim? É verdade Nós não deveríamos mexer Com isso ainda E aí, Lu? Isso aqui é a minha hora De brilhar? Chegou Canta a falar, Gise Para dar tempo a perder Canta depois Vem que vamos conversar Eu não posso acreditar O show deveria começar logo Mas nenhum dos equipamentos Está funcionando Nós devemos encontrar Um jeito de entrar Na sala de equipamento Senão a equipe Não vai conseguir começar O show nunca Tá, então a nossa quest Agora é encontrar Um jeito de entrar Na sala de equipamentos Com esse cara aqui Não dá pra falar O que é aqui? Aqui é a sala de equipamentos? Ah, precisa de uma chave Sala de equipamentos Precisa de uma chave Beleza Bom, vamos procurar Atrás dessas poltronas É Se tiver atrás das poltronas Vai ser complicado Procura na poltrona Procura atrás da poltrona Procura embaixo da poltrona Clicando aqui Não dá nada Procura em todas as poltronas Procura em todas as poltronas E essa outra porta aqui? O que é essa outra porta aqui? Ah, não tinha visto essa Deixa eu clicar aqui Não tem razão pra você ir ali agora Tá ok, né? Procura embaixo da poltrona Então o foco é achar a tal da chave É, o foco é achar a tal da chave Mas eu vou meio que passar Olhando por cima das poltronas Aqui assim Depois eu coloco Então, ali em cima da poltrona Olha atrás da poltrona O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem um negócio acima da poltrona O que é isso aqui? Ah, é mais um daqueles tickets Peguei mais um daqueles tal Daqueles tickets lá Não sabemos pra que ele serve Aqui Não tem nada Não tem nada Ah, me rosquei Tem nada Não tem nada Nada Nossa, gente Não achei nada Não faz poltrona Ó, Dinha Peraí, vem aqui rapidinho Fala Essas cadeiras aqui, ó Elas tem umas marcações diferentes nela Tá vendo? Tipo, todas as outras É um retângulo inteiro Essa tem o formato de tipo Bolinha, triângulo Bolinha, triângulo Vai lá, vai lá, vai lá Peraí, fala pra mim Eu vou tentar ver se dá naquela porta Meu Deus, será que é? Nossa, velho Mas que difícil se for Eu achei, tipo, totalmente sem querer Fala pra mim Bolinha Não, peraí Não tá indo Ah, bolinha Não, tá, foi Foi Triângulo Triângulo Quadrado 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 é sem mexer, né? Ah, é, é, vai Bolinha Bolinha Triângulo Triângulo Quadrado Quadrado Triângulo Triângulo Quadrado Quadrado Bolinha Bolinha Triângulo Triângulo Rapaz Não Ah, não Então na hora de ensaiar Abriu, abriu mesmo Peraí Tem mais um desse ticket aqui Peguei o ticket Rapaz, que bagulho louco Ainda bem que a gente é gênio, Dinhazinho E tem mais um ticket aqui Ainda bem que a gente é genial demais Eu tô prato aqui A gente é dois Como pra quem ainda tá com cinco tickets já? Sei lá, mas não é gênio demais Ah, aqui Rolou uma festa aqui Você quer entrar na sala de equipamento Tem um baú trancado que vai ter a chave Mas você precisa do código Espere um pouco Eu posso te dar o código Mas saiu Não Fala pra mim Eu posso te dar o código Se você me trouxer cinco tickets Três paper plates E um pedaço de bolo O pedaço de bolo tá lá no começo Que é aquele pedaço de bolo Que ele fala que não é mentira É isso aqui, ó E achei um bagulhinho estranho 96 O que é isso aqui? 96 Verdade Ah, o bolo deve ser que tá lá na frente, né? O bolo é que lá na frente Você consegue lá buscar pra gente, Dinhazinha? Vou tentar Vou lá O que é essa porta aqui? Desdói Tá fechado Algum tipo de mecanismo A gente precisa pra abrir Ah, acho que é a sala que entra na coisa de controle ali, ó Isso que a gente tem que arrumar primeiro É de lá de baixo Que é ligar a força Certo Então Pega o bolo lá na frente pra gente Ah, né? Que deu mesmo Deu certo mesmo, ó Deu Eu penso que agora nós temos tudo Tá, vem aqui Vamos lá, rapaz Ah, que a gente tem que levar pro cara do Lula Ah, ele falou o código aqui Mas bugou tudo Peraí Eita, pegou O código é 951284 951284 951284 9512 Será que é esse negócio aqui? Ele falou que tinha um baú É o único lugar que tem livre É, isso aqui mesmo 951284 Tá, abriu Ah, um chavão Gigante a chave, né? Aqui tem um outro negócio aqui, ó Sete Tem um sete aqui, cara Não se engano esse negocinho É, nove, seis, sete Tinha um nove, seis Um sete Que estranho Sei lá, decora esse número aí Nove, seis, sete Vamos ver se abre Ah, você acha, né? Aqui Parabéns Agora você deve conseguir ligar o poder Na alavanca O que? O que é isso aqui? Eu cliquei na alavanca Caramba, o que é isso aí? Rapaz, é um minigame Mas é muito difícil A bolinha encosta, ela reseta Ai, meu pai do céu Meu Deus Eu tenho que levar ela até aquele lado lá Eu não sei se dá pra fazer Vamos tentar Ai, meu Deus do céu Pera aí, aqui Aqui, aqui Ai, meu Deus do céu Quase Quase É por baixo, né? Ah, talvez por cima desse Acho que por cima dava também Mas era mais fácil até Mas tudo bem Cara, que nervoso Tudo bem, tudo bem Rapaz, sou sensacional O Lua O Lua Funcionou, é a Lua Funcionou Tem uma Luna no Lua Agora vamos começar o show Gatiru A gente tem que subir lá, Dinha Eu acho que a gente tem que subir lá Pronto Ah, tem que ir pra Tech Room Ah, aquela que a gente Ah, aquela que falava que só ia funcionar Quando a energia lá É, a porta Exatamente Aquela porta que só ia abrir Depois que a gente restaurar essa energia Carambola Estamos mais perto, galera Estamos mais perto Agora a gente tem tempo ainda Verdade, nós temos um bom tempo Meu Deus Nossa, tem mais alguma coisa pra procurar aqui? Acho que não Vamos lá, aqui, entramos Beleza, estamos aqui Eu errei o lugar O que é isso daqui? Tem uma meninzinha que dá pra falar com ela Depois que você apertar o botão vermelho Nós vamos ficar prontos para o show Nesse meio tempo Sinta-se livre para olhar ao seu redor E pegar algum puzzle corne Tá, tipo Vou clicar então aqui no botão Ah, clica aí Luninha quer assistir o show Clicou, boa Hello, camarada Será que é isso? Concluímos? Acabou o trabalho Ih, rapaz Olha lá nós assistindo Acho que a gente concluiu o dia, Zé Será? Acho que a gente é gênio Mas não é O nosso foco Não, não Abriu aquela outra porta O nosso foco é ir embora daqui Não é fazer o show funcionar, não é amor Não, é fugir daqui É fugir Tá, vamos lá Tem que falar com esse carinha agora Aqui, ó Aqui, ó Localize o Nickelodeon Blimp Obrigado por ajudar com o equipamento Nós não teremos conseguido sem você Aperte aquele botão Não, beleza Apertei já Mas o que é esse Nickelodeon Blimp Que a gente tem que localizar agora? Mas aquela porta ali abriu Sim, deve ser alguma coisa com ela Vamos ver Eu cliquei nela outra hora Falou que ela tava fechada O que é isso aqui? Tem uma gravata aqui Ah, dá pra pegar mesmo Ué, que estranho Peguei uma gravata E aqui embaixo tem um chapéu, ó É verdade Pega aí E aqui tem outros daqueles pratos lá Não, mas não dá pra clicar Não, dá pra clicar sim O que que faz? Não faz nada Ali, ó Apareceu um headphone ali Ah, pra mim só apareceu a gravata Pra você tá aparecendo outra coisa? Não Mas o chapéu sumiu daqui Apareceu um headphone pra mim Um segundo ali Então Então o headphone aqui atrás Dinhazinha Tem um headphone aqui atrás Uai Eu achei o abacaxi Tô clicando aqui Não faz nada Aqui não faz nada Ah, apareceu aqui o abacaxi agora Ah, e abriu uma porta Como assim? Acho que era um puzzle Acho que a gente tinha que pôr essas coisas Aqui em cima Mas ele tá meio bugado Esse puzzle, né? Levemente bugado Só um tipo Aqui entrei Pera aí, tem um outro Tem um quatro aqui agora Tá clicando a foto do rapaz aqui, ó Ah, boa! Esse aqui é o Bloxy Award Bloxy Award Pegamos Agora você precisa escapar Agora acabou Não Agora o show vai começar Por favor, sentem Rapaz, a gente é gênio demais nisso aqui Ah, acabou? Mas a gente não secau O show está no fim Agora escape com o Bloxy Não, achei que tinha acabado Não acabou ainda Não, a gente tá saindo A gente vai roubar o prêmio É isso aí que eu tô observando? O show acabou Agora a gente tem que fugir Como assim? Meu Deus, mas pra onde? Flea the facility? Flea the facility Por onde que eu fleo The facility, cara? Aí é uma pergunta ótima Mas por onde que é Que eu tenho que sair? Não, é sério mesmo Eu não sei também Eu me enrosquei É por aqui que sai? Tem esse tiozão aqui Eu não sei Por onde que eu escapo? Você tá vendo alguma porta? Alguma coisa? Não Ué? Será que é pela frente lá? Não, quando a gente chegou? Tenta aí ver lá Eu vou ver por aqui Tenta aí ver lá Se eu vejo por aqui Dinha Lembra aquelas luzes? Lembro Porque aqui não dá pra escapar não Dá pra clicar nelas Dá pra clicar nelas agora Sério? Porque pela frente Não é o caminho não Não abre, não sai por lá A gente tá preso aqui Dá pra mudar a cor delas Meu Deus do céu Mas pra que que me serve isso De mudar a cor da luz? Acho que eu entendi Pera aí Pera aí Pera, 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 pera Azul Vermelho Cadê vermelho? Tem vermelho? Tem vermelho Amarelo A coisinha debaixo A coisinha debaixo do logo Amarelo Rosa Cinza Rosa Cinza é a padrão? Cinza, acho que é Deixa eu ver Eu tenho um cinza Nossa, cinza é a padrão E a última é azul escuro Que é a última cor Azul Lucas, vai Azul Azul O que que é isso? Apareceu aqui As cores revelaram um código no palco 15, 7, 2, 3, 5 15, 7, 2, 3, 5 É isso? Boa 15, 7, 2, 3, 5 Tá Tá, mas o que que eu faço com esse código? Não sei Você falou que lá na frente não tinha Não tinha Não lá na frente Ali pra aquela porta a gente já entrou também Não tinha nenhum lugar pra ir Meu Deus, não sei lá Onde que a gente vai entrar esse código? Tenta lá na frente agora de novo, Dinha Clica lá Tá E esse computadorzinho aqui? Não faz nada? Não Tenta lá na frente clicar de novo Lá ver se vai aparecer alguma porta Alguma coisa por código Eu vou indo pra essa sala do lado do DK Tá bom Que é a sala que Tipo a sala de controle, né? Tem um código As portas estão trancadas Tem que achar outro lugar pra sair Não é aqui mesmo Aqui tá muito escuro Nossa Mano, aqui tá muito escuro Ah, mas não deve ser pra cá Tá muito escuro E é Fala com a mocinha aqui da bilheteria Mocinha na bilheteria Tem um código Aqui Aqui não tem nada Tem aqueles códigos do chão Mas não sei o que significam E aqui a sala de controle Sala de controle? A gente põe o botão Sala de controle? É, vem pra sala de controle Não sei Nossa, não dá pra ligar nada Que horrível Dá pra clicar na mocinha Ela fala a mesma coisa Não dá pra clicar em nada Na tela aqui Botão vermelho Eu já cliquei, né? Já tinha feito aquela hora Tá Computador aqui Ué, dá pra clicar nesse computador aqui, ó Ah, parece que as luzes revelaram um código Era aqui nesse computador Qual que é o código mesmo? Peraí, peraí, peraí Ah, não, dá pra ver dali, ó 15, 7, 2, 3, 5 15, 7, 2, 3, 5 Isso Dá pra ver mais ou menos daqui um pedaço Hello Tem alguém aí? Eu só quero saber de casa O quê? Eu sou o Blimp Mande um código para o Blimp Hã? Como que é o código? Que código pro Blimp? Quem? Quem? Como que código? Quem é o Blimp? Qual código? Vai dizer que é aquele código O que é isso aqui? Tem um negócio aqui, ó 3, 30 2, 25 4, 56 1, 5 É o código que a gente fez agora, será? Não sei, mas como que eu mando esse código pro Blimp? É por aqui? Não sei Ele disse que os monitores atrás de você Tem a resposta Dinha, tem uns monitores atrás de mim Você consegue ler atrás de mim, por favor, aqui? Quais são os números? Aqui, ó 3, 30 2, 25 4, 56 1, 5 Eita Peraí, aqui, ó Deixa eu tentar virar aqui Loucura Deixa eu ver Será que é isso? 3, 30 2, 2, 5 Não, tem muito mais aqui Era 8 dígitos Acho que eu sei É 1, 5 Significa que aquele é o primeiro É 0, 5 Eu não preciso por 1 Ele é a entrada número 1 A 2 É 25 Meu Deus A 3 Era 30, se eu não me engano Não era 30, galera? Acho que é 30 E a 4 é 56 Nossa, que difícil Eu pensei que era pra eu colocar tudo isso Certo, certo Não, ó É o 1, é o 5 2, é o 20 Era isso Meu Deus do céu Difícil demais Eu tô tão nervosa Não, o que que ele falou? Tem uma escada? O que que ele falou ali, ó Escape on the blimp Como que é? Blimp? Quem é blimp? Tem uma escada aqui, ó Escada caindo aqui Meu Deus, cadê? Aqui, no meio, aqui, ó Ah, eu tô vendo Tem uma escada Mano, ajuda a nós Ajuda a nós, blimp Me encostei Consegui Gente, que difícil Gente, difícil demais Faltou 4 minutos só Mas quase que nós não foi, hein? Mas a gente conseguiu Sensacional Galera, esse daqui é o Roblox Escape Room Olha o nível dos puzzles Difícil demais Só que o legal é que dá pra jogar multiplayer, né? Você não tá sozinha Não, dá pra jogar multiplayer É sem gameplay Como você quiser Isso aqui é difícil demais Meu cérebro queimou aqui Sensacional Mas foi isso, galera Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa aquele super like de vocês aí embaixo Se vocês gostaram A gente traz mais Porque tem outros mapas Pra gente fritar o cérebro aqui Muito bom E é isso, galera Falou-se E fui, meus queridos Galera, um grande beijo E a gente se vê no próximo vídeo Caso meu cérebro volte Tchau, gente Tchau Tchau